Música Olha o paredão lá das gravações, olha Vai passar hoje no... acho que é no Globo Repórter Não sei se já passou, começou às 10 horas da manhã esse evento aqui O Oscar Liemeyer, aqui em Niterói Acho que vai ter outro evento aqui Olha gente, o paredão para poder escalar Nossa, levar 14 segundos para escalar isso aqui Um paredão norte, muito alto Essa é a Itália É isso, ela é recosativada para a Patoca Pô, a Patoca aqui eu acho que ela não conseguiu Ela não, nesse no palco ali que subiu para... no pódio? No pódio? É, aquele que está lá que recebeu o terceiro lugar, né? Aquele menino lá É, aquele ali recebeu, na parte de homem Aí na civilização não conseguiu não Olha a vista aqui do Rio de Janeiro, dá para ver o pão de açúcar João! O paredão teve a escalada, vai passar hoje no Globo Repórter Acho que já passou ao vivo Mas não deu tempo de eu chegar aqui agora O Oscar Linha Niemeyer Olha os desenhos na parede 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 A viagem do Rio de Janeiro Olha os desenhos da a Patoca Olha os desenhos que tem mais escJao E aí Em relação aos desenhos Bem ou nós não fizemos Mostra acOne A ponte aqui no Hiterói Olha o pão de açúcar Aqui no fundo Vou tirar uma Tudo dessa cor, né? É bem parecido É tudo dessa cor, né? Olha, gente, que lindo Dá até vontade de cair nessa água Aqui é a parte de trás Estão desmontando já, ó A escalada Estão desmontando O estacionamento custa 10 reais O dia E é isso aí Se você gostou, deixa seu like Se inscreve aí no canal Caso não for inscrito Ativa o sininho Que toda vez que eu colocar novos vídeos O YouTube avisará a vocês, tá bom? Então, um beijo E até a próxima Segue lá no Instagram Que é Arroba Fabrícia Underline Coque E aí